Quer saber? Agora então vocês vão ver um saco Mas você só é a Didi, tu tá? Representa a mulherada Estes de sair em ar, ela vem, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem o espregue, espregue Vem que vem no espregue, espregue Vem que vem no espregue, espregue Vem que vem, vem que vem, vem que vem Brug, rug, ruga, 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 ruga Fai! Qualidade de Duda é Mogadá Tá ligado? Qualidade de Duda é Mogadá Nossa, 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 nossa Não me bloqueou com o cara Nossa, 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 nossa Duda é Glorifão Nossa, 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 nossa Nossa, 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 nossa Duda é Glorifico Diz Ziziz saem a rela frente Já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem o esprega e esparga Vem que vem no esprega e esparga Vem que vem no esprega e esparga Nega! Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Tô ligado que o Qualidade de tudo é mó cando Tô ligado que o Qualidade de tudo é mó cando Rame 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 Tchau, tchau Tchau, tchau